Música Ai meu Deus Estamos de volta com o programa da comunidade A pessoa se envolve, né? A pessoa se envolve Não tem como eu ir agora pra agora premiado Não tem ninguém ali atrás Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica esperto e participa Nós temos o agora premiado hoje, viu? Você que tá aí do outro lado 3307-3951-3307-3957 Vem Tiago comigo Agora eu vou Agora dá pra ir, você que tá aí Olha só minha gente, nós temos ainda o sorteio Desse kit festa lá do Doce e Torta Um grande beijo pro seu xalom Você que tá aí do outro lado vai reunir a família toda E é muito fácil participar Não vale pelo WhatsApp, o agora premiado não vale pelo WhatsApp Você tem que ligar 3307-3951-3307-3952 E dizer lá com a Ingrid Conversa com a Ingrid Eu quero participar do agora premiado pra fazer uma festança aqui em casa E hoje nós temos um bolo cheio de leite moça aqui Cheio de leite condensado Com bolinhas de chocolate e um morango pra poder dar aquela saúde Nós temos aqui pastel de forno Que é bem saudável porque não é frito Eu não posso deixar de mencionar isso Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito Aumentou um, tinha contado só dez da outra vez E nós temos também aqui uma quiche, olha Pra você que tá aí do outro lado acompanhando Então é muito fácil Lembrando que você tem que vir buscar até as cinco horas da tarde, viu? Se não, perdeu Você que tá aí do outro lado, vamos lá Vamos falar agora de polícia Solta a filha de Ricardinho São onze horas e cinquenta minutos Você que tá acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer pra você agora Um assunto extremamente importante Porque ninguém nasce criminoso E a pessoa não vira criminoso da noite pro dia, não O número de adolescentes apreendidos aqui na capital Aumentou nos primeiros cinco meses desse ano O acréscimo foi de dezesseis por cento Muitos foram apreendidos por envolvimento com roubos Tráfico de drogas, homicídios e latrocínios São crimes graves pra você que tá acompanhando o programa da comunidade Crimes que deixam na maioria das vezes a sociedade chocada Mas é importante dizer que esses adolescentes não nasceram criminosos Foram crianças, foram bebês De repente tiveram violências em casa E é por isso que hoje eles retribuem à sociedade Infelizmente com a violência que eles sofreram É reportagem especial do Fred Rocha Produção de João Domingos Quem foi que foi com ele, com o Fred Rocha Fazer esse material? Tem aí, diretor Vamos acompanhar a matéria que no final a gente comenta Você que tá do outro lado acompanhando Vamos ver essa reportagem especial aqui na tela Quem são esses adolescentes? Será que eles se arrependem? Você se arrepende ou não? Ah, não Nem do tráfico, nem nada? Não Por trás de uma vida errada, o envolvimento cada vez mais cedo com as drogas Este menor experimentou aos oito anos Foi esse, eu vi os caras fumando, hein? Pegaram, fui testado, hein? Fui fumar Esses são adolescentes acusados de cometer atos considerados graves Eles foram apreendidos e agora cumprem medidas socioeducativas Aqui em Manaus existem cinco unidades socioeducativas São para esses locais que os adolescentes que cometem atos infracionais são levados Este aqui é o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente Fica na Cidade Nova, Zona Norte, aqui da capital E atualmente tem 14 jovens internados O objetivo é tentar reinseri-los na sociedade De onde foram tirados por representarem um risco à segurança das pessoas A unidade de gente atende os adolescentes de 12 a 16 anos incompleta, né? Onde tem uma medida deles que é expedida pelo juiz Mas por que tão cedo esses jovens venderam a infância e a juventude Para viver uma vida sem regras? Descontrole familiar associado à pobreza A questão do recrutamento dessa mão de obra para o dinheiro fácil No mundo do crime organizado E aqui desponta com destaque a questão das drogas Para mim são fatores absolutamente fundamentais Pelo que nós temos hoje na leitura do sistema socioeducativo Que é de nossa responsabilidade A polícia prendeu o acusado de matar um administrador no fim do mês passado Quatro adolescentes também são envolvidos Três deles já foram apreendidos Pois é, e casos desse tipo estão mais comuns Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais No ano passado aqui foram registrados 2.664 menores infratores Neste ano, de janeiro a junho, o número chegou a 1.434 Se nós fizermos um comparativo do primeiro semestre deste ano Em relação ao de 2015, há um acréscimo de 102 menores infratores O aumento nos primeiros cinco meses do ano chegou a 16% E muitos jovens são reincidentes Acompanhamento existe Agora, será que o acompanhamento está surtindo efeito? Se não está surtindo efeito, a gente tem que tomar algumas medidas Para evitar que esse adolescente volte novamente para a delegacia E fique nesse ciclo vicioso Muitas vezes não tem acesso a uma alimentação adequada Não tem acesso a emprego A família está numa situação vulnerável E a gente sabe que hoje Os benefícios de transferência de renda Eles nem sempre são suficientes para sanar aquela problemática Por mais que esses benefícios ajudem de alguma forma Nem sempre são suficientes E às vezes, eles enveredarem pelo mundo do roubo Do tráfico, de entorpecentes É mais fácil, entre aspas De eles terem acesso ao que eles almejam Este adolescente, que já cumpriu medidas socioeducativas Por roubo, assassinou o próprio primo O motivo? Depois que a vítima mexeu com a namorada dele Tinha uma faca em cima da casa da minha tia Eu já tinha pego aquela faca Aí eu peguei Foi na hora que eu corri atrás dele Ele correu, aí eu esfaquei ele Já este jovem matou durante um assalto Aí do nada, uma, dois dias, eu atirei nele Aí eu peguei a moto dele e saí fora Nem sabia que eu tinha matado ele Apareceu no jornal que ele tinha morrido Foi o primeiro crime Apesar da gravidade dos atos infracionais Quando esses jovens saírem daqui Vão ter a oportunidade de voltar à sociedade Sem nunca terem sido sequer condenados pela justiça Uma chance de esquecer o passado E escrever uma nova história Aqui a gente ganha certificado de informática Certificado de curso de embalagem Eu espero isso pra minha vida Eu quero isso pra mim Já decidi dar alegria à minha família É, é uma triste realidade Infelizmente é uma triste realidade Mas é uma realidade que todos nós somos responsáveis Eu sei que é muito complicado e muito difícil A gente ouvia um adolescente como esse rapaz aqui Dizendo, eu não estou arrependido Como é que se arrepende de uma coisa Que ele viveu desde o nascimento Essas crianças e esses adolescentes Sofrem e passam por essas dificuldades Desde que nascem E muitas vezes eles chegam até a casa deles E encontram tristeza, sofrimento Tráfico de drogas E tudo que é ruim na vida dessas pessoas Então é extremamente importante Que você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Tenha essa consciência Essa consciência de que A responsabilidade é da sociedade Não é uma responsabilidade só do pai Da mãe Do vizinho É uma responsabilidade de todos nós Então esses meninos Essas crianças Eles precisam ter dentro da vida deles O que é o amor Precisam saber o que é o carinho Precisam saber o que é a educação Muitas crianças dessas aí Não tiveram sequer acesso à escola E aí a gente É muito fácil jogar a pedra Dizer que eles são marginais Bandidos Dizer que eles são responsáveis Pelo que eles fizeram É muito fácil pra gente Eu mesmo já disse, né Várias vezes aqui no programa Já chamei várias vezes as pessoas De bandido ou coisa parecida Mas a gente tem que saber Como é que é a vida dessas pessoas E principalmente entender A criação que essas pessoas tiveram Esses meninos e meninas Que infelizmente acabam virando aí Pessoas criminosas Você que está do outro lado A companhia do programa da comunidade São 11 horas e 58 minutinhos Vamos mudando de assunto Vamos mudando de assunto Pra você que está aí Hoje o programa está todo diferente Já teve sorteio com dinheiro Que nesse momento de crise É muito importante pra você Que põe o seu CPF na nota fiscal E agora eu vou te dar Dica e informação Que você só encontra aqui No programa da comunidade Vem comigo Aí você não está conseguindo dormir Por causa daquela entrada do cabelo Está tirando o sono Está achando que vai ficar careca Presta atenção Porque tem chance aí pra você Se seus cabelos estão caindo Quebradiços, fracos e sem vida Comece hoje mesmo a tomar E-Mekup Hair Dá uma olhada aí nesse depoimento Sou professora E o estresse do dia a dia A correria Fez com que meu cabelo Começasse a cair Sem brilho Sem volume E assistindo a televisão Vi uma propaganda do E-Mekup Hair Comecei a tomar Depois de algum tempo Meu cabelo parou de cair O volume começou a aumentar Brilho E minha autoestima subindo E hoje em dia até conseguindo Mais alguns fãs por aí Viu? E-Mekup Hair funciona mesmo Com apenas uma cápsula ao dia De E-Mekup Hair Os seus cabelos vão ficar Fortes, brilhosos e saudáveis Agora Se você sofre com queda de cabelo Em excesso Eu te recomendo E-Mekup Hair Queda Intensa Essa caixa cinza aqui E-Mekup Hair Queda Intensa É uma combinação das cápsulas Que você já conhece Shampoo e loção Que faz o cabelo parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos mais graves Estudos clínicos comprovaram A eficácia de Makeup Hair Queda Intensa Em 83% dos casos A linha Makeup Hair Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Viu aí, né? Troca de farmácia Mas não troca de produto Você que tem do outro lado Se perguntando Cadê o Walter Frota Porque eu comecei o programa hoje Falando que ele está No iShop em São José Trazendo dicas para os pais Que estão querendo Uma programação diferente Para os filhotes Nessas férias E ele está lá Vai trazer para a gente Alguma coisa sobre Efeitos especiais Ele já me disse Antes do programa começar Né, Walter? É contigo, oi! Pois é, Marcinha Lasmar Muito bom dia para você Bom dia para você de casa Que está acompanhando Aqui o programa da comunidade Ao vivo Ao vivo Aqui pela TV em Tempo Estou aqui No Shopping São José Localizado na zona leste de Manaus E eu estou aqui Cercado desses bonecos Você daí de casa Você que gosta Dos bonecos Dos desenhos japoneses Você sabe Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o Goku Esse aqui é o Vegeta Não é isso? Pois é Olha só as pessoas Sabe que bacana Que interessante É que eles são De papel Que isso? Como é que faz isso? Só puxei Que detalhes aqui Parece um origami Que legal E olha só A parte do Hulk Aqui Não vou mostrar o Hulk Agora não P.K. Rui Mendes Rui Mendes Nosso cinegrafista Aqui Nosso repórter cinematográfico Aqui As meninas Da Frozen Né O negócio congelou Aqui também No Shopping São José Esses bonecos bonitos Aqui ó É só uma exposição Que acontece aqui No Shopping São José Zona Leste de Manaus E você papai E você mamãe Traga os seus filhos Pra vir conhecer Esses personagens Né Esses personagens Que são bastante conhecidos Aqui da garotada Dos adolescentes Dos adultos também Né Isso faz parte Dessa exposição Que começou no início do mês No dia primeiro E vai até domingo Dia 10 Vai ser o último dia Dessa exposição E aqui Olha quem tá comigo Aqui é o Joel Lima Que é o coordenador Pedagógico da Escola Dracon E vai explicar Né Joel Pra gente Pras pessoas que estão em casa Estão acompanhando O programa da comunidade Esses bonecos aqui Fazem parte de um curso É isso? Isso É parte de um curso O nosso último programa Né Que é o 3DS Max Lá da Escola Dracon Né Foi um rapaz Que começou brincando Né E agora surgiu Esse trabalho incrível dele E é onde a gente Fechou a parceria Pra gente divulgar Esse trabalho dele Tá Mas lá na escola Além desse programa Tem vários cursos também Né Que é na área de design Na parte de fotografia Publicidade Edição de vídeo Tem também a parte de modelagem 3D Efeitos especiais E todo mundo pode Né Se inscrever lá na escola Né E participar Fazer parte desse sucesso Pois é Agora eu falei Dracon Mas na verdade é Gracon Olha aí Só pra corrigir Porque nós estamos ao vivo Aqui pra toda Manaus E a gente corrige assim Na hora ao vivo É a escola Gracon E você tá me falando Que É A partir de quantos anos Pode fazer o curso? A partir de 11 anos Né Os alunos já podem Né Fazer o curso É A partir de 11 anos de idade Pra cima E aqui aprende a fazer Esses bonequinhos aqui Esse aqui é de Papercraft Papercraft E tem também em 3D Tem em 3D também Né Que é um outro curso Que ainda a gente tá tentando Trazer pra cá Que é o Sculpture Mas por enquanto é só o Open Né O Open CG Que é o mais famoso Aqui em Manaus Agora o bem bacana Bem interessante também Que não é um curso técnico É um curso profissionalizante É um curso profissionalizante Certificado Internacional da Adobe Né Tem várias oportunidades Tem referência no mercado E todo mundo pode fazer Legal Vamos fazer o convite Para as pessoas que estão em casa Para quem está passando aqui No Shopping São José Que está até aqui Tem gente passando aqui Vendo a gente fazer aqui Essa entrada ao vivo Aqui no programa da comunidade Vai ter um sorteio No domingo De 12 bonecos No domingo A gente vai estar sorteando Os dois bonecos São esses dois bonecos aqui Esse aqui é o Majin Bu Esse é o Goku Vai ser sorteado No dia 10 Aqui mesmo No My Shopping Você que ainda não se inscreveu Você que não está participando Pode se inscrever E é fácil E é fácil É gratuito Não paga nada Vem aqui e preencha Isso E agora a gente está também A gente vai estar sorteando O Mário Broden O Mário Que ainda não está aqui Ele está sendo confeccionado E para as pessoas Que postarem a foto Nas redes sociais A pessoa que estiver Mais curtida Ele vai ganhar O Mário Broden Agora Jóia É um curso Que já tem Esse curso Além de Manaus Tem outros estados do Brasil Que já tem bastante tempo Manaus tem 4 anos 4 anos em Manaus A Grácula já está 8 anos no mercado Central em Fortaleza Tem 19 unidades espalhadas No Brasil todo Que legal Vamos para o seguinte Para a gente finalizar Faz o convite Para as pessoas que estão em casa Para vir aproveitar Trazer os filhos Que estão de férias Conhecer aqui a exposição Conhecer a proposta Da Grácula Dos cursos que vão ter Isso Então você que ainda não participou No dia 10 A gente vai estar sorteando Os dois bonecos Goku e o Majin Bu Venha participar Venha conosco Vamos sortear também Bolsa de estudo Aqui mesmo no iShop Então você que quer Se qualificar Você que quer ser Um grande profissional Que tem sonho Quer mudar de vida Vem para a Grácula Olha tem muita molecada Que deita e rola Com esses programas Tem muita gente Que está com o maior sucesso Tem a garotada Que já estão pensando Em montar negócios Então isso é muito bom Para a gente também Que está fazendo parte Da história dessas crianças Valeu Joel Muito obrigado Vou finalizar o seguinte Marcinha Vê se dá para andar Aqui devagarzinho Para não travar Olha só o cara aqui É o Hulk Rapaz olha só Que perfeita Essa cópia aqui do Hulk É uma cópia em 3D Também Desenvolvido Pelos projetistas No curso lá da Graco Então aí você de casa Que está assistindo aqui O programa da comunidade O programa agora Ao vivo aqui pela TV Em tempo Você pode vir aqui No Shopping São José Tirar uma foto aqui com o Hulk Deixa eu ficar aqui Do lado do Hulk Vou até ultrapassar aqui O limite Olha aí Marcinha É o Hulk Que legal né Shopping São José Vem para cá Vem tirar foto Aqui com o Hulk Do Cururi Eu volto com você aí no estúdio Oi Vixe pronto Virei de costas Eu falei Cadê? Olha aí a foto do Rui Diz aí O que foi que ele disse Diretor comigo Voltou Muito obrigada Tem a foto do Rui Com o Cururi Que o Rui bateu a foto lá Se identificou demais Está aí ó Meu Deus do céu Vamos lá Você que tem do outro lado Está dada a dica Para você Que é pai e mãe Querer colocar os seus filhos Aí Para poder entrar em contato Com esse novo Com esse novo horizonte Na informática Que é a impressão em 3D Você viu aí Que o pessoal Está muito familiarizado O Walter já se familiarizou Com o Hulk E o Rui se familiarizou Com quem mesmo? Como é o nome? Cururi Curiri Que é esse personagem Aí desse desenho Japonês Vamos lá minha gente Eu acho que é Seja o que Deus quiser São 12 horas e 6 minutinhos Você que está acompanhando O programa da comunidade Porque o programa da comunidade É assim A gente dá dica Dá logo ideia Para você curtir Essas férias E também te dá Muita informação de saúde Vem aqui comigo E dica Você sabe que é comigo mesmo Você que presta atenção Aí no programa da comunidade Sabe que além de todas As informações Que você acompanha Todos os dias Também fica a par De muitas dicas Show de bola E tem um bom tempo Que eu falo Que calcitran É a sua melhor opção Para combater a osteoporose Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu descobri que estava Com osteopenia Muita dor na coluna Na bacia E comecei a fazer Uma reposição de cálcio Comecei a tomar O calcitran O calcitran Me deu um alívio As dores passaram E voltei As minhas atividades físicas Voltei a dançar Uma coisa que eu adoro E hoje Eu estou muito bem Tá vendo só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe As necessidades diárias De cálcio e vitamina D Além do calcitran D3 Que a gente sempre fala aqui Que eu sempre mostro pra você Que é esse aqui Eu vou te apresentar O calcitran MDK Que é esse roxinho aqui Olha O calcitran MDK Além do calcio Vitamina D Tem magnésio E vitamina K O calcitran MDK Te oferece uma maior reposição E fixação do cálcio Nos ossos Por isso A osteoporose É combatida Com maior rapidez A linha calcitran Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E Farmabem Agora Se me oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto E você que tem no outro lado A gente continua falando De saúde Continua falando De coisa boa Aqui no programa E amanhã é sábado E tem gente que vai fazer Atividade física E olha só Esse programa super show Da Atlética Amazon Fit Vem pra cá Abner Vem pra cá Raiza E vem pra cá Nando Acertei o nome de todo mundo? Deus é mais meu pai Obrigada senhor Tudo bom? Abner Boa tarde Raiza E o Nando Acertei? Reiza Reiza Foi por pouco Se eu não errar Uma letra Uma vogal Não vem O Abner E o Nando São personagens São personagens do Ivan E a Reiza Coordenadora Da academia O que vai acontecer Amanhã Abner? Bem boa tarde A todos Nós estamos aqui Representando a academia Amazon Fit Pra fazer o convite A toda a galera Que curte aí Uma vida mais saudável A galera Fit Pra que acontecer Amanhã A partir das 8 da manhã Na nossa academia Várias atividades físicas Até mesmo as pessoas Que tem curiosidade De começar a musculação Nós vamos estar passando Várias atividades físicas E aberta todo o público E tirando dúvidas também Que é muito importante Reiza Por que vocês tiveram Essa iniciativa? Bom A nossa iniciativa É captar Todo o público Que está em busca De qualidade de vida Saúde Bem estar físico Está atingindo Uma melhora Na composição corporal Reduzindo o percentual De gordura Todo esse público Que está Em busca De na melhoria De qualidade de vida Mesmo Lá nós vamos ter Sorteios de brindes Nós temos os nossos parceiros Que é a Modeli Corpus Que vai estar Nessa parte de Massagem corporal Vai estar sorteando Brindes também A gente tem como parceiro A Moderna Suplementa Que vai estar fazendo Degustação De suplementação Vai estar dando Dicas também Nós temos a Bem vestida Moda Fitness Que vai estar Sorteando brindes Também Vai estar Fazendo demonstração Da moda fitness E nós temos A nossa nutricionista Que é a doutora Irene Correia Que vai estar Tirando dúvidas Referente A alimentação Saudável Melhores alimentos Dependendo Da atividade física Para aptidão física Para toda essa parte Nando Treina também O Ivan Nascimento Como é que é ele treinar? É um prazer Trabalhar com o Ivan É uma pessoa Que está no programa Não, não mente não Vamos lá Vamos lá Vamos organizar esse negócio Que fala a verdade Vai lá Diz aí Porque ainda agora Ele falou que ele fala Muito palavrão É uma satisfação enorme Trabalhar com o Ivan Está no foco Tem um objetivo Nosso objetivo amanhã É mostrar para a população Que o índice de atividade física Traz uma boa qualidade de vida Traz um bem estar Nós estaremos fazendo Várias atividades físicas Como crossfit Funcional O boxe O maitai Estaremos tendo Outros alongamentos Lá Para a população E podendo proporcionar Realmente Um banquete Um café da manhã De frutas e alimentos naturais Como a Reza mesmo falou Ah, vai ter café da manhã Isso Ah, então agora eu vou E esse alimento Ele é liberado Para a população Ao público E para mostrar realmente Se uma boa alimentação Tem uma boa eficiência Durante as atividades físicas Então eu sei Para você saber Se realmente Uma alimentação saudável Tem um bom benefício Você tem que fazer As atividades físicas Participar do banquete Com a gente pela manhã Eu vou fazer Uma denúncia aqui Público Não olha para cá não Ingrid Vou fazer uma denúncia Ivan Nascimento ontem Quis comer um bolo de banana Quem não deixou Foi porque a Marcela A Marcela Rosa A Rosa Escondeu de ti E aí O que vocês têm a dizer Sobre isso? Vamos esperar ele Eu trabalho com ele Na parte da manhã E às vezes no mano também Nós vamos tentar Fazer um treininho bom Para ele Para recuperar Só para descontar Só para descontar O que ele fez A gente passar aqui também Ele falou que estava Se vingando de nós Agora vamos se vingar Também dele Agora o Nando treina ele Ele foi Tinha que botar o Ivan Para fazer o abdômen De cabeça para baixo Assim É porque eu não posso Fizer os palavrões Que o Ivan disse Ele não fala muito palavrão Não né Nando Só um pouco Fala aí no microfone Fala um pouco né Mas a gente procura Adaptar o exercício A ele ali Naquele momento Não se intimide Não se intimide Tu está me ouvindo Tu que é grande Não se intimida E tu Tu Dá nele Dá na cara dele Pega impulso no chão E dá na cara dele Pode deixar Tá Reforça o convite aí Nando Então convidamos Aproveitando a oportunidade De convidar a população De Manaus A academia Amazon Fit Localizada na Jama Batista Em frente ao Shopping Cidade dos Carros Isso Para comparecer com a gente Amanhã a partir das 8 horas Da manhã até meio dia Você é o nosso convidado Venha e participe Conosco mesmo Olha todo mundo Está ligando para saber Direitinho como é que vai ser Isso começa 8 horas É isso o Abner vai até meio dia Começa das 8 a meio dia Com vários professores Não só Mas tem outros profissionais também Na academia Quantos profissionais estão participando? Mais ou menos 7 personagens também Vão estar junto com nós Dando esse apoio As mais diferentes atividades Elas vão estar ocorrendo simultaneamente Para as pessoas terem a oportunidade De fazer a atividade que tiver Naquele momento Agora é importante isso aí Várias atividades acontecendo ao mesmo tempo Que é para ninguém virar e dizer Eu não consigo fazer nada Exatamente Vai ter alguém para dar na cara dessas pessoas lá? Vai Com certeza Vai ter? Com certeza Então dá o telefone para contato Para quem quiser mais informações Por favor O telefone para contato é o 3236-6280 A atividade é aberta ao público Os alunos da academia Podem estar levando o convidado E você que não é aluno Também pode estar comparecendo lá com a gente Isso é muito importante Porque quem não é aluno Eu quero deixar isso bem claro Quem não é aluno do Amazon Fitness Pode também e deve ir até lá Para pegar informações Tirar dúvidas sobre musculação Tirar dúvidas sobre o exercício aeróbico O que é afinal de contas o HIIT Se o aeróbico hoje em dia tem que se fazer mesmo uma hora todos os dias Tudo isso A equipe lá do Amazon Fit vai estar lá Para tirar essas dúvidas Com você que tem do outro lado E não tem essa desculpa De eu não me encaixo em nenhuma atividade Eu não gosto de não sei o que Eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Não tem isso Porque se você malhar bem Você vai ficar com essa coxa Você pode ficar com esse braço E você também pode ficar com o bumbum dela A gente não vai fazer ela ficar de costas Porque isso aqui é um programa sério A gente não vai mostrar o bumbum de ninguém Mas é mais É o assunto mais comentado da redação Estão me dizendo aqui É mesmo gente É forte E os meninos que querem ficar fortinhos Está aqui o jeito Para vocês ficarem fortinhos Está aqui Também é o assunto mais comentado Para os meninos que querem ficar fortinhos Ivan Nascimento Eu quero que o Ivan fique desse jeito Malhado, sabe, né Daqui a três meses O objetivo do Ivan é chegar a 70 quilos E ele vai conseguir Com o abdômen tanquinho Para lá para a roupa Trincado Trincado Definido Está dado o recado A Academia Amazon Mostra o Ivan lá dentro Está todo mundo reunido Acompanhando a entrevista aqui Ivan, você tem que parar de falar palavrão Porque todo mundo diz que tu fala palavrão Ivan, lá na hora Ele nem fala palavrão Não fala palavrão no meu ouvido Não fala palavrão lá dentro do suíte Ele nunca falou palavrão Obrigada, gente Obrigado a você pela oportunidade Espera aí Vocês vão ficando por aqui E eu vou ali Olha, dá um look ali, gente Do que eu vou enfrentar agora Olha Não pode, né Bolo não pode Pode sim Só pode se for doce e torta O que é, Dilson? Se for bolo de proteína, pode Não? Não? Tá bom Vamos lá, minha gente É porque o programa ainda está cheio de surpresas Mostra o Agora Premiado, minha gente Olha aqui Olha Pode comer Sim, porque é da doce e torta Mas amanhã queima Ele já foi embora Mas amanhã não era pra ter ido Era pra ter ficado Mas tá bom Deixa eu vir pra cá Pode comer, minha gente O que importa é o equilíbrio É isso que importa O equilíbrio Então você que vai ganhar no Agora Premiado E vai levar esse kit festa aqui Pra passar o fim de semana com toda a família Vai ganhar Mas depois vai malhar Porque o que importa é o equilíbrio Já tem gente da linha A gente vai antecipar hoje um pouquinho O nosso Agora Premiado Porque a gente tem hoje o resultado da promoção do Sazon Vamos lá pro João Paulo E não se esqueça Não diga alô Diga doce e torta Você vai ganhar um kit de pastéis de forno Bolo e ainda uma quiche Atenção Alô Doce e torta Olha a alegria que é lá no fundo É essa alegria, minha gente Vocês tem que ter quando ligam pra cá no Segredo do Cofre Alô Alô Quem tá falando? Nome? Thaís Martins Thaís Martins? Sim Thaís pode falar com a produção Você ganhou um kit do doce e torta Pra poder fazer com o fim de semana aí na tua casa Tá bom Thaís? Tem quantas pessoas aí na tua casa agora? Como? Tem quantas pessoas na tua casa agora aí? Só eu e meus filhos Só vocês dois estão fazendo essa festa toda? Só são duas, Carlinhos Carlinhos disse que... Vamos levar ali pra necessaria lá, Tebi Tem que vir buscar hoje até as 5 da tarde, viu Thaís? Muita festa pra vocês Muita alegria Fala com a produção São 12 horas e 17 minutos A gente vai pro intervalo E no próximo bloco tem disputa Masterchef do Sazô aqui nesse balcão É já já, não sai daí não Então, pode deixar lá, não sai daí não Vou melee Fala com a produção dollar Semana